Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dival, sou professor do Estúdio Online e hoje eu vou mostrar para vocês um exercício fundamental para a criação de animações, o Bouncing Ball. Com esse exercício a gente vai criar no After Effects uma animação de uma bolinha quicando e vamos abordar alguns conceitos básicos de animação como o Squash and Stretch, o Timing e o Easing. Vamos? Aqui no After Effects eu vou criar uma nova composição, vou chamar de Bouncing Ball, Full HD, 30 frames por segundo, 8 segundos de duração. Agora eu vou criar o chão, onde a bolinha vai quicar. Botão direito aqui, New Solid, vou chamar de chão. Vai ter a mesma largura do vídeo, porém a altura, 30 pixels. Deixar essa cor aqui azul escura mesmo. Aqui eu movo ela para baixo. Esse sólido aqui é o chão. E vou travar a camada porque eu não vou mexer mais nela. Agora eu vou criar a bolinha, numa camada, numa Shape Layer. Botão direito, New, Shape Layer, eu vou desenhar com essa ferramenta. Com o Shift pressionado, para manter a proporção, fazer um círculo perfeito. Sem Stroke. A cor está boa. Na ferramenta Move, eu vou posicioná-la aqui. Mas antes de começar a animação, eu preciso fazer uma alteração. Aqui, o Anchor Point. Precisa estar na base do objeto, para que o Squash and Stretch funcionem corretamente. Então eu vou dar a ferramenta para ir para o Behind. E coloco o Anchor Point aqui. Vou dar um Zoom. Para posicionar isso com precisão, bem na base do objeto. Está aqui de novo no Fit. E agora eu posso começar a animação. Voltando aqui para a ferramenta Move, vou colocar a bolinha acima da tela. Vou chamar essa camada de bolinha. E aqui, eu vou fechar aqui e vou usar os atalhos. Primeiro, eu vou apertar Page Position. Ligar a animação. Então eu avanço aqui na Timeline. O Keyframe já foi criado quando eu liguei a animação. E agora eu posiciono ela embaixo. Vou dar um Zoom aqui também, para posicionar o local exato, tocando o chão. Aqui. A primeira parte já está pronta, com a bolinha descendo. A velocidade está legal. Agora eu vou fazer o Squash, que é o amassamento da bolinha quando ela bate no chão, antes dela subir de novo. E para isso eu não vou mexer no Position. Eu vou mexer no parâmetro Scale. Então eu clico aqui na camada, S, aparece a escala. Vou animar, começar a animação. E avançar três Keyframes com Page Down. Vou desligar aqui o Link, para conseguir mexer só em um dos eixos. Não mexer proporcionalmente. Eu quero alterar a escala apenas vertical da bolinha, para que ela amasse para baixo. E aí aqui eu amasso. Mais ou menos assim. Mais três Keyframes para frente. Eu vou agora fazer o Stretch, que é o alongamento. Então ela amassa e alonga. Aí fica assim. Desce, amassa e alonga. Agora eu vou fazer ela subir. Eu vou fazer ela subir a partir desse ponto aqui que ela termina de alongar. Então eu volto aqui para o Position. Crio mais um Keyframe manual. Porque esses dois Keyframes são iguais. É para que nesse momento em que ela amassa e estica, ela fique parada no chão. Então avanço mais um pouco. E aí aqui no Position, eu volto ela aqui para cima. Só que eu não vou levar até lá em cima. Ela vai subir até mais ou menos aqui. Aqui ela vai quicando, vai quicando cada vez menos e vai parando. Então aqui está bom. Ficou assim. Só que aqui na subida, ela continua alongada. Continua em Stretch. É para ela ir voltando ao normal dela enquanto ela sobe. Então aqui eu vou abrir a camada inteira para ver os dois parâmetros ao mesmo tempo. Position e Scale. Nesse período aqui, ela sobe. Então mais ou menos aqui, um terço mais ou menos da subida. Vou botar aqui no meio da subida. Ela vai desamassar e vai voltar ao normal. Então aqui nessa posição, eu vou colocar 100% aqui na escala do eixo Y da bolinha. Nesse ponto ela voltou ao normal. E aqui, ela desce normal. Amassa. Estica. Sobe, desesticando até esse ponto. E a partir daqui, ela continua subindo. Normal. O resultado é esse. Então pode notar que o Squash and Stretch dão naturalidade ao movimento e também comunicam, usando a linguagem típica da animação, que esse objeto está quicando. Amassando, desamassando e voltando ao normal. Aqui o restante eu vou duplicar esses keyframes aqui. Vou copiar. Porque ele chega aqui no topo e agora vai fazer a mesma coisa. Vai descer, vai amassar, desamassar e subir de novo. Então, é a partir disso aqui, né? A partir desse momento aqui, ó. Que ela vai descer. Aqui com uma vez. Aqui com a outra. Aqui com a última vez. E aí vai parar agora. Pra parar, eu vou copiar esses últimos aqui. Esses. Vou colocar mais perto dessa vez. Ctrl V. Então aqui ela sobe um pouquinho, desce, amassa. Só que aqui no final eu não vou fazer o Stretch. Ela vai só fazer o Squash, que é o amassamento. Depois vai voltar ao normal. Quando ela parar. Aqui. Então já nesse ponto, eu já coloco 100% na escala vertical da bolinha. E ela fica parada. Aí ficou assim. Beleza. Então a animação já está pronta. O que falta aqui são duas coisas. O Timing e o Easing. Vamos ver o Timing primeiro. Nesse caso, o Timing consiste em regular as velocidades dela. Ela tem que manter uma velocidade constante. Isso é muito importante fazer antes do Easing. Porque pro Easing funcionar bem e ser mais fácil de fazer, é necessário que antes o Timing esteja correto. Ou seja, o Easing é a desaceleração e a aceleração do movimento. E pra isso ficar legal, é necessário que antes a velocidade seja constante. A velocidade está mais ou menos constante. O que acontece? Aqui, quando ela desce, ela desce uma distância de pixels de fora da tela até o chão embaixo. Aqui, ela percorre uma distância de pixels menor, que é do chão até esse apogeu. Então, naturalmente, aqui tem menos frames nesse movimento, pra que a velocidade seja regulada. Então, aqui, eu estimei mais ou menos essa distância menor, essa menor que essa, e deu certo. Aparentemente, a bolinha está com a mesma velocidade. Talvez um pouquinho mais rápido. Então, vou pegar todo esse conjunto e botar um pouquinho só mais pra cá. Assim, agora ela está com uma aparência de velocidade igual na descida e na subida. E eu faço a mesma coisa com o resto, né? Aqui, ó, nesse trecho, ela percorre a mesma distância em pixels. Então, também tem que ter a mesma distância em keyframes. Vou enxergar esse aqui um pouquinho pra cá. Pra equalizar isso mais um pouco, tudo isso. Então, aqui, eu tenho a mesma quantidade de frames que aqui. Acho que foi muito. Vou trazer só um pouquinho. E aí, a velocidade aqui, ó. Agora também equalizou. Agora, vamos ver a velocidade em que ela sobe pela segunda vez. Aqui, ó. Ainda está mais lento aqui, ó. Então, eu preciso chegar mais próximo. E aqui também. Pronto. As velocidades estão equalizadas. E agora, falta fazer o easing. O easing, o que eu vou fazer? Se a bolinha está caindo lá de cima, que é da livre, ela vai começar devagar, mais devagar, né? E vai acelerando até tocar o chão. E aqui, quando ela sobe, ao contrário. Ela vai subir com força total, devido ao acúmulo de energia, vai subir com velocidade maior, mais ou menos a mesma velocidade que ela desceu, e vai desacelerando. Até quando ela chegar ao topo, ela está quase parada, e aí começa de novo aqui em cima, acelerando. Então, o easing é muito importante para dar naturalidade à animação, ao movimento da animação. E além disso, vai acabar também com esse incômodo, quando a bolinha chega no topo, né? Parece que ela dá uma quicada em cima. E isso é a falta do easing. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Graph Editor. Vou colocar aqui, vou configurar para ele mostrar apenas as propriedades selecionadas. E aqui, eu vou colocar no Speed Graph. Então, aqui a gente está vendo o gráfico de velocidade da bolinha. Só que aqui eu estou vendo com relação à escala, que não interessa. Só que o que interessa é a posição, o parâmetro posição. Então, aqui, por essa linha reta, a gente vê que a velocidade é constante. Ela desce constante 1206 pixels por segundo. O que a gente quer fazer é com que essa velocidade caia. Aliás, que essa velocidade aumente, né? Ela comece, baixa e vai aumentando até chegar no chão. Então, eu pego aqui, esse keyframe de velocidade, puxo para cá. E esse aqui, eu vou colocar mais para cima. Então, eu estou tendo que fazer duas coisas aqui, ó. Eu coloquei a velocidade inicial no zero e a velocidade final no máximo. Só que para essa aceleração funcionar direito, eu estou tendo também que aumentar um pouco a velocidade final. Isso é normal no easing. Então, eu quero deixar essa linha aqui mais ou menos reta, que é uma aceleração constante para simular a aceleração da gravidade. Então, a velocidade começa aqui em zero pixels por segundo e termina em 2234 pixels por segundo. E o resultado é esse. Então, agora dá para ver claramente que na descida ela começa lento e vai acelerando até chegar no chão. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a subida. Esse trecho aqui, ó, a gente vai manter a velocidade constante em zero, que é o trecho que ela está no squash e no stretch. Então, ela tem que ficar parada mesmo no chão. É a partir daqui, ó, que ela vai desacelerar agora. Então, eu vou, essa velocidade aqui, eu vou equalizar a velocidade anterior. Ou seja, a velocidade de subida vai começar com a mesma velocidade final da descida. E no final da subida aqui, eu vou colocar em zero. E vou ajustar aqui para essa linha ficar mais ou menos reta. Então, agora é outra coisa, né? Começa devagar e vai quicando. Eu não preciso fazer, começar a velocidade do zero. Eu posso colocar aqui um pouco, assim, ó. E não acelerar tanto aqui, ó. Eu consigo manter linha reta. Essa aqui, eu equalizo com a anterior. E aqui eu não preciso deixar a velocidade chegar a zero. Fica mais suave o ising. E agora eu faço a mesma coisa com o restante. Aqui sobe, desacelerando. E aqui tem que descer acelerando. Então, esse aqui. Não preciso chegar a mesma velocidade anterior, porque ela vai perdendo energia, né? Vai quicando cada vez menos, vai perdendo energia. Então, ó. Aqui, ó. Acelera menos do que antes. Aqui fica parado. Aqui vai desacelerar. Vou sair do graf editor. Repara que os keyframes que eram losangos, que é o símbolo normal do keyframe, os que tem ising estão agora com esse símbolo de ampulheta. Então, repara que aquele incômodo que estava dando quando ela chegava no topo, no apogeu, de cada kick, não existe mais por causa do ising. Essa subida aqui parece que ainda está muito rápida. Então, eu vou deixá-la um pouco mais lenta, trazendo esse keyframe e todos os outros mais pra frente. É isso aí. Ficou mais natural. Então, gente, é isso. Esse é um exercício clássico pra quem está iniciando animação, em que a gente vê os conceitos fundamentais de squash and stretch, timing e easing. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal.